A gente não controla a emoção, a gente entende a emoção e expõe ela de uma outra forma. A gente tem emoções básicas. Essas emoções, elas são naturais na gente, a gente não muda elas. Todo ser humano tem, em todas as culturas. Tem uma pesquisa profunda do Paul Ekman sobre isso, que é o maior pesquisador de emoções até hoje, da atualidade. Ele agora tá com 86 anos, mais ou menos, e a filha dele continua trabalhando com isso, né? É um dos pesquisadores mais respeitados do mundo, especificamente em emoções. Ele é psicólogo. Então, as emoções você não muda, elas são, elas são parte de nós. O que que você muda? A forma como você se comporta quando elas aparecem em você. Então, uma emoção é a raiva, por exemplo. Você pode se comportar chutando o pé da mesa, dando um soco na parede, xingando todo mundo, ou, espera, isso desperta raiva em mim. Eu vou respirar, eu vou falar, a gente pode conversar depois? Não dá pra conversar agora, eu não consigo conversar agora. Você já mudou o foco, você vai continuar com raiva? Vai, mas você vai diminuir essa intensidade, e você vai conversar com essa pessoa na hora que você tiver capacidade de falar com ela. Com respeito. A emoção continua existindo, mas a sua inteligência de como lidar com ela é inteligência emocional. E aí E aí